Magstar Sofá e colchões com saldão pra você, tanto nos colchões quanto nos sofás você vai encontrar promoções imperdíveis só pra você, cliente Shop Tour. E eu quero começar mostrando esse conjunto aqui, ó, você casal que tava procurando aquele conjunto bacana, colchão mais box, é esse daí, hein, Plumatex, só R$ 799,00. Aproveita e vem direto pra cá, porque preço como esse você não encontra em outro lugar. Tem outra opção também aqui, olha, de conjunto, esse daqui, R$ 158,00, a medida, muito espaço pra você, tá vendo aqui, ó, o valor da parcela era R$ 135,00, R$ 12,00 de R$ 135,00. Agora pra você, cliente Shop Tour, o conjunto, só R$ 1.200,00, então aproveita e quem tá procurando também, estofado, tem esse daqui, ó, esse conjunto de dois e três lugares, que é o Ávanos, só R$ 899,00. Mas é pra vir correndo aqui pra Avenida Cachoeira, R$ 615,00, telefone 2304-8249, sofá, colchões, é na Mega Star, corre.